Bom, boa tarde. Vou passar rapidinho. Como eu falei hoje mais cedo, desde a Wetlands a gente acredita muito nesses espaços, nesses espaços de diálogo, e que são onde a gente constrói e edifica bastante o nosso trabalho. Pode parecer um pouco deslocado, porque eu estou vindo de Mato Grosso do Sul, nossa principal área de trabalho hoje é no Pantanal, mas vocês vão ver que a gente tem ouvido durante o dia hoje, e vocês vão ver também que a gente tem bastante os mesmos desafios, guardadas devidas proporções e escalas, a gente tem os mesmos desafios das áreas úmidas do Triângulo Mineiro. Bom, a Wetlands International é uma organização não governamental, a gente está presente com mais de 20 escritórios pelo mundo, é a única organização dedicada exclusivamente, hoje em dia, à conservação e restauração de áreas úmidas. O nosso escritório aqui no Brasil é um dos mais recentes, tem seis anos somente, e está instalado em Mato Grosso do Sul justamente pela atuação muito mais direta no Pantanal. A gente tem basicamente, a nossa base, ela é científica, a gente atua sempre com parceiros e com orientação técnica. Temos aí três linhas de atuação em três grandes grupos de tipos de áreas úmidas, as turfeiras, as costas e deltas, e os rios e lagos, atuando em três linhas de atuação, que são áreas úmidas resilientes, perdão, áreas úmidas saudáveis, comunidades resilientes e redução de risco climático, tudo isso com a missão de inspirar e mobilizar a sociedade para uma conservação e restauração das áreas úmidas para o bem-estar humano. E tudo isso a gente sabe que não se a gente não faz sozinho e muito menos em voo solo e a gente precisa de muitos parceiros para fazer isso. Então, a gente atua sempre em redes de parceiros, com redes já construídas, como, por exemplo, a professora Kátia, que é um cumprimento que é a nossa parceira desde o início da Wetlands aqui no Brasil e vem nos orientando e trabalhando bastante. vou apresentar alguns resultados do nosso trabalho conjunto. Sempre co-construindo dentro desses espaços, envolvendo os diferentes setores e segmentos, os stakeholders já ditos hoje, e considerando os aspectos socioculturais e econômicos de cada região onde a gente implementa os projetos. Então, só um pequeno grupo de parceiros que a gente atua hoje no Brasil e na região, na verdade, na América Latina. Dentre eles, setor privado, setor público, governo, associações, organizações da sociedade civil e algumas empresas também. E aí eu trouxe para vocês esse exemplo que é um programa que a gente está implementando desde 2017 no chamado Corredor Azul. É uma iniciativa transfronteriça em que a gente coopera com o escritório da Argentina e implementa ações em três áreas úmidas icônicas do Corredor Fluvial Paraná-Paraguai, que é um dos únicos remanescentes de... Desculpa. Os únicos remanescentes de rios de fluxo livre, que a gente tem um dos maiores no mundo hoje, com mais de 3.400 quilômetros desde as nascentes no Pantanal até a Foz no Delta. Então a gente atua o escritório Brasil no Pantanal, apenas do lado brasileiro, em cooperação com algumas instituições do lado boliviano e Paraguai também. Os esteiros de Iberá e o Delta do Paraná são coordenados pela equipe da Argentina. E aí é uma iniciativa de longa duração, que tem 10 anos, e é a forma que a gente pretende sempre atuar. Tem alguns números, a gente atua em outras três linhas, que é o fortalecimento de manejo, de gestão e de áreas protegidas, onde só esses números aqui é do corredor todo, de quase um milhão e meio de hectares, mas no Pantanal são 750 mil hectares, envolvendo a principal área privada de conservação, a maior RPPN do Brasil, que é a RPPN Sesc Pantanal. Também trabalhamos junto com as comunidades, apoiando os modos de vida dessas comunidades, algumas formas de pesca artesanal, fortalecimento do ecoturismo e de restauração. A gente tem apoio a todo um projeto de restauração que a gente vai apresentar semana que vem, inclusive a finalização dele, o Aquarela Pantanal, apoiado pelo Jeff Terrestre, Fumbio e MMA. E as boas práticas, que é onde a gente mais tem uma atuação junto com o setor privado, que são os proprietários, que são de boas práticas pecuárias. Aqui, mais da metade também desses 98 mil hectares, 57 mil hectares, são no Pantanal. E é um dos nossos orgulhos. É um trabalho que a Kátia já vem desenvolvendo há muitos anos. E a gente conseguiu nos reunir com os produtores para desenvolver um protocolo para essas boas práticas pecuárias. E foi bastante aceito pelo Sindicato Rural de Poconé, Sindicato ABPO, que é a Associação de Produtores Orgânicos e de Pecuária Sustentável de Mato Grosso do Sul também. Então, é um dos nossos espaços de maior interação com os proprietários. E o outro, que é, como eu disse, o que a gente mais acredita muito, que são as plataformas de diálogo. Como a Movimento Pantanal, que foi uma plataforma de diálogo que nós ajudamos a fundar em 2019, onde tem representantes do setor industrial, do setor de turismo, de sustentabilidade, todos por um único objetivo, que é a conservação e o uso sustentável do Pantanal. Então, são nesses espaços, que tem hoje mais de 100 membros, em que a gente tem discutido muito o desenvolvimento sustentável no Pantanal, principalmente com os atores empresariais. e já estamos aí pensando em incentivos fiscais e fortalecer os incentivos que já existem para a produção sustentável e outros novos incentivos que possam ser. E também é um espaço em que o governo tem uma atuação bastante forte através do Imaçu. Bom, e o outro que eu menciono é o Observatório Pantanal, onde a gente tem algumas interfaces também, e a gente consegue desenhar algumas orientações para poder público, através da união com outras organizações da sociedade civil e grupos de pesquisa de universidades. Bom, era isso, deixo com um QR Code, onde vocês podem acessar alguns dos produtos que eu mencionei, mas principalmente o protocolo de boas práticas pecuárias, que foi desenhado, coordenado pela professora Kátia, com o uso dos macro-habitats para a restauração de campos nativos no Pantanal, e também o uso dos macro-habitats na gestão, no planejamento, no desenho do plano de manejo de áreas protegidas no Pantanal. Bom, é. Paracitios hamster, exatamente. Obrigado, Kátia. Bom, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.